Bom dia de Washington e bem-vindos para a quarta e última semana sobre prioridades de cibersegurança para os atores de segurança africanos. Meu nome é Dr. Nate Allen e sou vice-professor e diretor docente desse programa. É minha grande honra ser moderador aqui e vamos falar sobre estratégia de segurança nacional. Temos muito sobre o que falar hoje e uns oradores excelentes. Vou falar um pouco sobre a semana passada. Eu acho que a conclusão principal é que muitos países estão a progredir rapidamente ao montar as suas instituições de infraestrutura crítica e equipas de resposta. Os panelistas deixaram claro que há muitas lições a serem aprendidas, não só a buscar fora do continente, como dentro dos seus países. Por exemplo, em Níger, buscando também respostas em seu próprio contexto para colegas que querem montar equipas de resposta e também esforços mais amplos. Eu encorajo todos a olharem para o programa de estudos e as leituras, que recomendam boas práticas, orientações para proteção cibernética. E temos outros recursos também, o Fórum Global para a Perícia Ciber, que foi, acaba de ser lançado a semana passada e deverá estar disponível no website. E vamos incluí-lo em nosso programa de estudos. Com isso, vou apresentar a nossa sessão de hoje. Vamos falar sobre as estratégias de cibersegurança nacional. Desenvolver uma tal estratégia é um elemento chave para garantir uma resposta de governo inteiro. É absolutamente essencial. E a sessão de hoje tem três objetivos. Primeiro, vamos falar sobre o processo de elaboração de uma estratégia nacional de cibersegurança, identificar os seus elementos chaves. Vamos falar sobre o papel que os atores desempenham na elaboração e implementação de estratégias e políticas de cibersegurança. Vamos falar sobre os princípios, as lições aprendidas durante a implementação e elaboração dessas políticas de segurança, de cibersegurança. Quero apresentar três excelentes panelistas. Temos o presidente do grupo de peritos em segurança cibernética da União Africana e comissário global para a estabilidade do ciberespaço, que acaba de lançar uma estratégia para a Nigéria. Ele também é comissário da Comissão Global para a Estabilidade do Ciberespaço. e uma consultoria de apoio de serviços. E trabalhou anteriormente no gabinete do assistente de segurança e desenvolveu vários planos e ajudou a montar as equipas de resposta à emergência em seus países. E ele está indicado como dos mais importantes da área. Nós também temos Pierre Lothroga, que é diretor de uma firma que especializa-se em estratégias digitais. Ele desempenhou um papel importante na internet em todo o continente africano e tem sido assessor para vários líderes em África sobre políticas de cibersegurança. Ele foi diretor de uma das implementações de estratégias importantes sobre cibersegurança, especialmente os países francófonos, e foi vice-fundador de várias entidades como a AfricaCert. Finalmente temos Grace Faga, que é líder do Action Network de Kenia, uma plataforma que trabalha com o setor de segurança, governo, sociedade civil e outros peritos para informar políticas e regulamentos. Ela também é um anfitrião de Take on Tech, um programa de TV do Kenia National Broadcasting Corporation, e tem trabalhado como representante na Comissão de Ciências e Tecnologia para o Desenvolvimento nas Nações Unidas para o Fórum Global de Cibersegurança. É uma grande honra ter os três aqui conosco hoje. Vamos começar com Abdul Hakim e Pierre, falar sobre processos, boas práticas, lições aprendidas, estratégia de segurança, cibersegurança, os esforços em Burkina Faso e Nigéria. Depois a Grace vai falar sobre como a sociedade civil tem desempenhado um papel importante nas políticas de cibersegurança em Quênia. Abdul Hakim, como diretor da política e estratégia da comissão, o senhor desempenhou um papel chave no desenvolvimento da estratégia de cibersegurança na Nigéria e nós temos um documento que foi lançado há pouco sobre isso. O senhor poderia descrever como a política de cibersegurança foi implementada em seu país? Qual foi o processo? Como foi iniciado? Quais foram as agências envolvidas e quais foram os desafios principais enfrentados quanto a estratégia de cibersegurança, a elaboração da mesma no seu país? Bom dia, boa tarde a todos os nossos participantes. Vamos considerar essa questão em primeiro lugar, vamos entender que a política é uma declaração de intenções, enquanto a estratégia é o plano para alcançar as intenções políticas com responsabilidades, desempenho e outros métricos. Muitos acreditam que desenvolvemos boas políticas, estratégias e planos, mas os pontos fracos têm problemas nessas políticas, porque não consideramos os desafios de implementação nos documentos de cibersegurança. Os elementos chaves da nossa política e estratégia, no caso da Nigéria, incluem as tarefas, o que fazer, quando fazer os cronogramas e quem fazer, os mecanismos e as parcerias, também esmoçam algumas das avaliações e imperativos nesse sentido, dado que assumimos um ambiente colaborativo com parcerias que se dirige às questões de implementação. Muitas estratégias de mitigação estão ali, temos que ver além do orçamento. Nós sempre culpamos o orçamento, mas vai além disso. Mas se há uma falta de desejo político por falta do governo, temos que considerar a criar parcerias criativas. Muitas vezes não vemos bem a intenção do governo. Durante o desenvolvimento da nossa política de TI em 2000, no ano 2000, o presidente diz que TI era uma prioridade nacional. Isso foi interpretado como significar que teríamos legislação, a legislação para criar as instituições legislativas e que teríamos orçamento disponível. infelizmente, conseguir essa legislação demorou sete anos. Os orçamentos, o financiamento também foi erático. A nível de políticas, então, os engajamentos são precedidos por ciberproblemas, como a incursão russa na Georgia, na Ucrânia, em 2014 e em 2019 ou 20 outros problemas. O primeiro, também teve os ciberataques do ISIS em 2016. Os Estados Unidos têm atacado os sistemas de armamentos do Irã em 2019. E no primeiro caso de uma resposta, ciberresposta foi por parte de Israel. É imperativo, portanto, que o estabelecimento de ciber... segurança nacional, cibernética, estabeleça uma cultura de segurança e que estabeleça unidades para proteger os nossos interesses. Esses são exemplos dos tipos de políticas e estratégias que temos que considerar. Em nosso caso, os atores de segurança desempenharam um papel central, mas não exclusivo, no desenvolvimento das políticas. Isso também nos faz perguntar quem são os atores principais. As equipes técnicas das organizações de telecom talvez seriam muito melhor, mais eficientes em abordar as ameaças do que os atores de segurança. E aqueles áreas de segurança. Veja o modelo da Estônia. Temos capacidades do setor privado coordenado com disciplina militar para combinar o melhor das duas áreas e optimizar os interesses de segurança nacional do país. Em termos de boas essas práticas que surgem do nosso entendimento dos resultados dessas políticas e estratégias, isso quer dizer, implementado no melhor interesse das partes interessadas, as partes interessadas têm de estar envolvidas nos processos. E o documento tem de ser entendido, então tem de ser lido. E tem que ser fácil de ser lido. O nosso está em Microsoft Word. Tem muitas políticas que estão em formatos complicados, muito complexos, difíceis de ler. Esses documentos precisam ser fáceis de ler, não complicados, livres de demasiados nuances, porque muitos não têm o conhecimento de abordar esses desafios. E, de novo, os documentos políticos muitas vezes estão a cuidar de... aqueles decisores políticos de cargo muito elevado e não aqueles de cargo mediano que realmente estão envolvidos nas decisões e que realmente implementam os projetos importantes. As declarações de políticas muitas vezes são difíceis de identificar. Eu promoveria alguma metodologia para que esses documentos sejam fáceis de compreender. As políticas muitas vezes são desenvolvidas de uma maneira muito sofisticada, de forma não empática para aqueles que realmente teriam que beneficiar do impacto dos mesmos. Muitos desses documentos que geramos são claros no sentido do que eles querem em termos de objetivos, mas não explicam muitas coisas. E a nossa filosofia nacional muitas vezes não tem concordância. Já que não articulamos essa filosofia, esse ethos nacional, muitas vezes os documentos são muito fracos, sem clareza, e isso cria métricos de desempenho muito fracos. Agora, na Nigéria, por isso, é muito difícil planejar, planear os passos para frente. Esses detalhes dos quais eu falo não são decisões fáceis e têm muitos detalhes. E muitas vezes há dimensões políticas que os funcionários públicos querem evitar. Deixe-me deixar os outros a falarem, então. Muito obrigado, Abdullah. Você falou umas coisas muito perspicazes a falar sobre esses documentos de segurança nacional que precisam ser compreendidos através de toda uma gama de intervenientes para que serem implementados de forma eficiente. Você poderia falar sobre o nexo entre os intervenientes-chave e o setor de segurança nigeriano? Você falou como é fundamental que os atores do setor de segurança, que um dos atores-chave na implementação da estratégia, você mencionou vários exemplos, mas também, dado especialidades técnicas do setor privado, é desafiador qual o balanço, o equilíbrio entre representantes do governo e do setor privado, qual foi, em seu caso, o balanço de atores do setor privado e do governo quando implementaram o seu plano. Chegar a esse equilíbrio é difícil. Por dia, por hora, por minuto, cambiamos. A discussão sempre foi cordial e respeitosa, às vezes cheia de desafios, porque muitas vezes os elementos de segurança nacional, que eram relativamente jovens, comparado com os demais membros da equipe, muitas vezes, como jovens, achavam que sabiam tudo melhor, porque faziam parte desses programas de treinamento político. Muitas vezes, atores de segurança nacional tratam os demais atores de forma suspeitosa e evitam sugestões boas e genuínas. O que fizemos foi assegurar que deixamos cada um em volta da mesa a dar a sua opinião e que isso fosse acompanhado por uma pergunta envolvendo o porquê e examinar como a sua ideia funcionaria no mundo real. Então, ninguém podia se esconder atrás do silêncio. Então, tinha um intercâmbio de ideias. Além disso, especificamente a nível da nossa comissão, nós nos dividimos em três subgrupos focados em três áreas que se formaram em capítulos, com planos, com plenários e comissões que podiam modificar os resultados e mantiveram o enfoque do nosso diálogo. E tivemos que também eliminar algumas dúvidas da mesa. Muitas das leções é que as partes interessadas precisam ser ouvidas e, ao considerar o que falam, precisa ser considerada, especialmente na área técnica. E assim é que formamos, que nos conciliamos e formamos parcerias. E, certamente, trabalhamos de forma muito conceituosa e recebemos muitas opiniões de todas as partes e trabalhamos em um objetivo maior. E, ao considerar esse objetivo maior, já na primeira semana, passamos toda a primeira semana ouvindo uns aos outros, ouvindo também os especialistas de fora, especialistas locais que tinham desenvolvido edições anteriores, a estratégia. Então, essa primeira semana de simplesmente ouvir e aprender definiu uma estratégia muito eficaz para que pudéssemos ir para a frente. Muito obrigado. Muito obrigado. O seu trabalho foi excelente. Você abriu um processo inclusivo com muitas partes interessadas. Você conseguiu reconciliar questões. Mas eu gostaria de saber qual é o papel, na sua opinião, de outras partes interessadas, incluindo a sociedade civil, a mídia, o setor privado. Qual a influência deles? Como eles podem moldar uma estratégia de cibersegurança na Nigéria? Acredito que o seu microfone está desligado, senhor. O Zoom congelou para mim, perdão. Primeiramente, acredito que o líder do processo atrasou. Nós tivemos alguns inícios que não funcionaram, mas esses atrasos permitiram que o secretariado escolhessem algumas agências atores da sociedade civil e fez análises das suas perspectivas com interações de uma estratégia política. Antes mesmo de iniciarmos. Por isso, outras partes interessadas acharam que poderiam ter uma opinião. algo muito interessante na Nigéria. Nós garantimos que o membro iria ter um reflexo geopolítico, porque na Nigéria nós temos zonas regionais. Então, geopolítica é muito importante. Nós também temos uma boa representação de gênero. Por que nós trouxemos especialistas estrangeiros? Nós fomos a sessões com partes interessadas e percebemos que muitas dessas pessoas estavam escrevendo comentários por escrito, estavam dizendo que eram especialistas e muitos deles sabiam como sobressair certos obstáculos. Isso foi refletido no documento. Nós também tivemos um prazo curto. Por isso, nós conseguimos nos concentrar. mais uma interação com o público foi uma sessão muito valiosa para nós. Porque, com isso, as coisas foram... andaram de uma maneira muito homogênea. Agradeço por ter enfatizado na inclusão de gênero. Isso é muito importante. É muito importante para saber que atores da sociedade civil também estão envolvidos, que eles entendem a importância de uma estratégia para segurança cibernética. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito interessante ouvir o processo de desenvolvimento da cibersegurança na Nigéria. Pierre, o Edrago, ele veio de Burkina Faso. Acredito que teve muitas estratégias de segurança cibernéticas. Isso começou em 2019. Eu gostaria de um panorama geral desse processo. como foi esse processo? Nós ouvimos como foi na Nigéria. Mas agora, como foi no Burkina Faso? Como foi esse processo? Como iniciou? Quais foram os principais desafios enfrentados durante o processo? Muito obrigada. Eu gostaria de falar sobre a nossa experiência. depois de ouvir tudo o que o senhor disse, também percebi que temos mais de 100 participantes hoje. Por isso que eu percebi a importância. Mas o que aconteceu em Burkina Faso? Eu gostaria de primeiramente falar do processo que iniciou antes do processo atual. Pois assim, nós conseguimos entender melhor o impacto e nós conseguimos nos beneficiar de um processo de treinamentos e de alertas. Também de regulamentos. Nós também nos engajamos com outras partes interessadas em termos de estratégia, o que desenvolvemos antes. Mas nós não conseguimos incluir todos os atores da sociedade civil. como o Abdul enfatizou, é importante estabelecer uma cultura e também um ecossistema para que possamos conseguir conquistar os nossos objetivos em termos de cibersegurança. Mas em 2017, com experiências e com o sistema de segurança nacional, vários caminhos foram seguidos, mas em termos de associação nacional, é perdão, mas o palestrante cortou o áudio. Depois que colocamos um programa de informática, o exército disse que tinha um problema. Então, precisamos lidar com o ministro de relações internas e também precisamos colocar um... Precisamos definir qual o ministério iria lidar com isso. Precisamos de lidar com a organização para essa infraestrutura. mas em 2017, quando a agência nacional de segurança nacional já estava bem estabelecida e foi aí que nós conseguimos começar com o processo que levou para a redação de novos documentos. mas antes de começarmos pela primeira vez, com a elaboração de um comitê e também de um comitê para relações entre os ministros. Nós tivemos representantes do Ministério de Economia, de Finanças, tivemos Defesa Nacional, mas também a agência nacional, para serviços de informações e agências nacionais, agências de informática, também fizemos treinamentos e também algumas pessoas da sociedade civil foram incluídas. o trabalho começou como uma base de apoio e alguns documentos. Primeiramente, nós precisamos entender o que estava acontecendo, precisamos também obedecer a lei. Temos leis que foram baseadas nas leis da Tunísia de segurança de informação, pois ele já tinha os documentos de segurança cibernética. Nós também precisamos lidar com proteção de informações dos indivíduos. e a lei relacionada à segurança cibernética usada na França. Nós também observamos o aspecto técnico. E depois, finalmente, a Convenção de Budapesta em Cibersegurança. Nós tivemos que consultar esta. Também observamos o ECOAS. Tivemos um ministério interno com representantes de todos os setores e tivemos bases para esses documentos e referências que nós conseguimos usar. Pegamos referências de várias partes do mundo. Assim, nós conseguimos escrever uma lei para a segurança da informação. Nós também tivemos um curso interno em 2017 onde trouxemos vários atores, inclusive atores da sociedade civil. Onde cada um desses atores pode explicar a sua opinião. Com esse processo, nós conseguimos escrever um projeto de lei que atualmente está sendo julgado pela Assembleia Nacional. Nós também tivemos um projeto de lei com políticas de segurança nacional. Ambos estavam conectados. importantes para a segurança nacional, dentro de políticas de segurança nacional, que foram amplamente debatidos. políticos. Muitos participaram desse debate, isso foi um debate aberto, não foi as portas fechadas. Sendo assim, finalmente apresentamos uma lei para a Assembleia Nacional. Nacional. Os atores da segurança nacional e da sociedade civil e da mídia, todas as partes interessadas estavam envolvidas. durante esse treinamento que eu mencionei. Esses documentos estabelecidos, todas as partes interessadas, todos os representantes de segurança nacional. Então, esse esforço exclusivo, inclusive, onde todos são parte disso, mesmo perante a Assembleia Nacional. Todos podem participar e expressar sua opinião. Em termos de lições aprendidas, nós começamos com os aspectos técnicos. Nós precisamos de equipamentos e treinamentos. Depois, disso tudo nós tivemos algumas dificuldades. Tivemos problemas com o Ministério da Defesa. Também tivemos muitas discussões. e depois implementamos uma autoridade independente que teve um aspecto interministerial. E isso passou para um diálogo mais amplo. Ou seja, tivemos uma questão de capacitação. Houveram muitas iniciativas em termos de segurança cibernética. Nós criamos um mestrado em cibersegurança para que pudéssemos implementar essa lei e pudéssemos treinar pessoas para poder usar. como Abadou Akin mencionou, eu apresentei algumas reuniões, o planejamento e uma rede entre todas as agências que ofereceram treinamento na África. Nós assim conseguimos compartilhar experiências. aqueles para que pudéssemos lidar com a segurança cibernética. A sociedade civil, por exemplo, estabeleceu uma plataforma africana que incluía ONGs. Talvez nós pudéssemos falar um pouco mais sobre isso para que a África possa estabelecer um sistema robusto, que possa ser compartilhado. É difícil encontrar um país que tenha todos os recursos necessários. E, na minha opinião, se trabalharmos juntos, podemos conseguir muitas coisas. A apresentação foi excelente. Eu acho que você enfatizou tudo o que foi importante. Ouvimos o papel da liderança e também uma estratégia. E, pois, é crucial porque a tecnologia de informação está envolvida em tudo na nossa vida. Na minha experiência, nós precisamos capacitar as pessoas e precisamos de apoio de assessores. Precisamos de alguém com autoridade e a capacidade de assumir a responsabilidade. Você enfatizou também na importância de algo que nós vimos muito durante esse programa. Nós ouvimos muito sobre as lições dos outros países na África. Ouvimos o processo de desenvolvimento estratégico. Perdão, congelou o palestrante. Houveram muitas melhorias, incluindo um processo de inclusão e a definição do papel e da responsabilidade de cada um. Eu sei que estamos um pouco atrasados, mas eu gostaria de ouvir sobre as suas lições aprendidas e boas práticas no Burkina Faso. Eu posso falar de iniciativas que estão sendo usadas no Burkina Faso e nos Estados Unidos. nós estabelecemos um centro acadêmico para cibersegurança. Essa foi uma parceria internacional muito importante. Algumas universidades americanas estão trabalhando junto com a Microsoft, a IBM, entre outros, estão muito envolvidos nesse projeto. Assim, nós conseguimos uma excelência. nós conseguimos também alguns cursos. Acredito que em janeiro de 2022 vamos ter uma conferência nacional. Depois vão começar cursos e com isso nós vamos poder executar executivos de alto nível que poderão contribuir com o fortalecimento da segurança cibernética em Burkina Faso. Isso é muito importante. Também existe o projeto chamado Smart Africa. O Burkina Faso é um líder nisso. Eu acabei de voltar de um treinamento para a governança na internet. temos um centro de treinamento que está planejando isso. Então, nós precisamos fortalecer e aumentar a capacitação. A política pode mudar, mas precisamos ter habilidade dentro do país, pois assim poderemos beneficiar. Obrigada. muito obrigado por esses excelentes exemplos e a sua apresentação. Excelente. Eu só vi alguns comentários no chat. A minha conexão não está muito estável, congelei algumas vezes. Estamos as conexões não são problemas somente em África. Obviamente, é um problema aqui nos Estados Unidos também. esperem um pouco, por favor. Eu acho que já estou a conseguir uma melhor conexão. Agradeço novamente. Eu agora quero incluir a Grace e estamos a falar sobre lições aprendidas e avisá-la. Enquanto a Quênia tem uma estratégia de segurança nacional, começou em 2014, o que aconteceu é que há uma sociedade civil que tem um papel muito importante na influência de estratégia e política nacional de cibersegurança e como a convener da ação de segurança nacional, ela tem um papel muito importante em favor de escrever a sua experiência como integrante da sociedade civil ao trabalhar com os atores do governo em formular a cibersegurança em seu país e qual o papel que você acha que os integrantes da sociedade civil deveriam desempenhar de maneira geral. Muito obrigado, Nathaniel, e é um grande prazer fazer parte dessa reunião. É a minha segunda vez, é a segunda vez que eu participo e agradeço novamente pelo convite. eu acredito que quando falo sobre as minhas experiências pessoais eu não poderei distinguir esses de KeterNet que é uma plataforma de múltiplos participantes que engajam com os processos sendo múltiplos intervenientes nós temos uma maneira única de agir. eu aprendi que é muito importante criar relações com o tempo com os diversos intervenientes e muitas vezes demora para eles criarem confiança já que é um processo de defesa de advocacia e os processos podem demorar. É importante manter-se no jogo e ver o quadro maior e a medida que se espere pelos resultados. Os nossos processos têm demorado mais tempo portanto mas estamos a verificar os ganhos em cada fase e estamos a ser reconhecidos como intervenientes chave na sociedade civil. Em termos do papel que a sociedade civil os atores da sociedade civil possam desempenhar no desenvolvimento dessas estratégias de segurança nacional de cibersegurança estamos a verificar governos através do mundo a definir estratégias e políticas de segurança nacional verificamos em cibersegurança temos NC3 que é o centro de comando e o centro de coordenação que está a ser desenvolvido que coloca o elemento de segurança no centro das ações esse é um reconhecimento por parte do governo que precisam criar novas estruturas inclusivas os governos têm estruturas e abordagens que reconhecem o crescimento de espaços digitais da internet e da telefonia móvel de forma geral o papel da sociedade civil é ser conscientes que a medida que o governo desenvolve essas desenvolva essas estruturas que envolva os cidadãos comuns e que nós precisamos desempenhar o nosso papel de assegurar que os direitos que são providos pela nossa constituição são aprovidas nós precisamos de regulamentos que equilibram a civil segurança com a defesa dos direitos os direitos civis um dos papéis da sociedade civil então é conscientizar o público sobre segurança cibernética e também os seus direitos muitas vezes essas estruturas interferem com os direitos das pessoas e precisamos frisar nessas áreas de tensão e de conflito a nível dessas estruturas a serem desenvolvidas e ser bastante claro sobre essas muitas estruturas estão também o nosso papel importante é esclarecer esse interesse público e que os indivíduos possam engajar abertamente as estruturas então os governos quando sugerem estruturas a ideia é controlar algumas ações propostas direitos que limitam os direitos dos cidadãos a expressarem-se a sociedade civil a se expressar outro papel é manter-se a par dos desenvolvimentos e conscientizar o público sobre o que está a se passar no mundo atual especialmente para aqueles que não têm tempo de engajar-se outro papel é organizar informação e divulgar informação para que os cidadãos possam consumir essa informação especialmente aqueles sem habilidade técnica e assim podemos continuar o nosso bom trabalho resumindo as leis no linguajar que as pessoas possam entender ter reuniões públicas e assim levar esse input para aqueles que elaboram as leis um dos papéis chaves em todo o mundo para a sociedade civil civil é também em que a quênia envolve ver os cidadãos da cibersegurança que porque está sendo visto simplesmente como um esforço de implementação da lei nós consistente estamos a tentar engajar nós NC3 e lembrar todos os intervenientes que o público deveria estar envolvido constitucionalmente nesses processos e que as pessoas precisam estar envolvidas e frisar o interesse público nesses processos promovendo-nos também a conscientização pública sobre a segurança online lembrando as pessoas que a segurança faz parte da responsabilidade pessoal de cada um lembrando aos intervenientes sobre essas questões de segurança online e continuamos a engajar com os provedores de serviço para estabelecerem padrões mínimos de melhores práticas para segurar que a segurança cibernética seja garantida um dos um dos esforços chaves é conectar pesquisa com esses esforços no contexto em que essas leis são elaboradas e aplicadas por exemplo quando engajamos antes do em act quando engajamos na comissão nós conscientizamos os intervenientes que não é possível legislar sobre fake news porque sempre houve fake news e todas as pessoas quer dizer é utilizado em todas as plataformas esse fake news é divulgado em todas essas plataformas e a a lei foi elaborada sem muito efeito a sociedade civil portanto pode estabelecer estratégia sobre cibersegurança muito obrigado muito obrigado grace eu acho que você falou bastante sobre os papéis da sociedade civil como advocacia comunicar com os indivíduos chaves setores chaves interação com o governo falou sobre a pesquisa com base em provas e evidência esse é um papel da sociedade civil e outro aspecto muito importante que não é tão bem compreendido mas que quênia tem feito bem são essas convenções os relacionamentos com os intervinientes do governo ao longo de muitos anos isso permite que falem com credibilidade você já tem a confiança do governo embora não vejam tudo de maneira igual conseguem colaborar de uma maneira produtiva e sempre organizando reuniões tentando chegar a um entendimento mútuo eu gostaria de frisar isso também você mencionou como há muitas visões diferentes entre os diversos intervinientes não só entre sociedade civil e governo mas algo que surgiu ao ouvir a opinião dos outros muitos aspectos do governo tem diferenças os atores de segurança e de não segurança dentro do próprio governo entre a polícia e os militares por exemplo quem deveria estar responsável por uma definida política a minha pergunta é que em sua experiência como que o governo e a sociedade civil e o setor de segurança possa ultrapassar esses desafios para lidar com as questões de segurança muito complexas essa é uma área sobre a qual eu falarei como um do ponto de vista de um think tank e um dos vários intervenientes você aludiu corretamente a isso que muitas vezes colaboramos e em outras vezes nós não vemos as coisas da mesma maneira mas podemos discordar acordar em discordar mas podemos sentar em volta da mesma mesa e colaborar o que temos promovido é o fato de que a cibersegurança é responsabilidade de todos não é responsabilidade somente do governo o primeiro passo ao trabalhar juntos com base em nossa experiência é essa necessidade de criar confiança confiança entre os intervenientes nós reconhecemos que os vários as várias partes interessadas têm as suas áreas de especialização os seus próprios recursos então é criar confiança e reconhecer que cada um tem a sua responsabilidade mas enfim cada um tem a sua própria responsabilidade para que opere num ciberespaço seguro portanto o que tem também surgido é que no contexto desses grupos em que se tem diversos intervenientes precisa haver tem essa necessidade de definir responsabilidades e papéis claros para que cada um reconheça a sua responsabilidade os seus recursos e também nesse contexto ter uma liderança clara e nós conseguimos isso já que conseguimos trazer unir os diversos intervenientes e falar sobre as questões cruciais que afetam também o nosso ciberespaço por exemplo liderança clara que é coordenado e que utiliza as abordagens de múltiplos intervenientes e reconhece essa estrutura isso tem sido uma das lições que aprendemos mas isso também requer um compromisso por parte das instituições envolvidas no processo um dos aspectos que também reconhecemos a necessidade da participação dos intervenientes relevantes que é definido pela questão específica questão que no contexto do debate é importante equilibrar as diversas opiniões das empresas do governo do mundo acadêmico que muitas vezes não um desses pode pensar que a política não o afete então precisamos sempre promover essa abordagem colaborativa ao invés de um interveniente impondo o seu poder ou achar que é superior aos demais na área de cibersegurança então o que temos acordado mediante nossa proposta é que o governo precisa ser um ponto de foco para as questões de segurança porém a sociedade civil continua a promover a conscientização pública sobre a segurança as entidades internacionais também os padrões de provedores para a operação também é importante levar em conta no contexto disso tudo se todos estiverem muito claros quanto às suas responsabilidades seus papéis pode-se então colaborar sem aparentar que a sociedade civil está num ponto de de conflito contra o governo no contexto de cibersegurança para todos nós intervenientes nós somos cidadãos articulando os nossos interesses no ambiente seguro é isso que precisamos buscar e assim cada interveniente busca o consenso e tenta esclarecer os papéis e responsabilidades e outra área importante é para colaborar para colaborar a confiança é fundamental por exemplo para a sociedade civil oferece valor e esse valor em termos de assistência técnica nós temos um histórico nesse sentido colaborar exige esse espírito de reconhecer que as respostas à cibersegurança não deveriam ser tratadas como questões simplesmente de segurança nacional e que muitas vezes essas questões faltam transparência nós precisamos de instituições onde precisamos ser responsáveis e abertos a princípios constitucionais muito obrigado Muito obrigado Grace isso ficou claro e isso frisa muitos elementos os temas do programa que é confiança transparência e uma divisão de tarefas entre os intervenientes que são responsáveis pela cibersegurança desde instituições e indivíduos isso é crucial a criação fomentação de políticas no contexto ciberameaças isso tudo interrelacionado e para voltarmos a cibersegurança e política temos que reconhecer que do ponto de vista de governo isso é uma boa maneira de deixar claro isso tudo muito obrigado muito obrigado e o o o o o o o o o Obrigado.